Provemos 15 e 18 fala que o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A pessoa nervosa é gasolina no abrigo, mas a pessoa paciente ela acalma, ela não deixa disso. Ela dá um boi para não entrar na briga e dá um boi para ficar de fora. Mas tem gente que levanta de manhã e fala assim, eu vou brigar com quem hoje? Alguém fala bom dia, eu falo bom dia por quê? E Jair está brigando, é um espírito, como é que fala o texto aqui? É um homem irritável. Quem sabe eu e você não somos esse tipo de pessoa. Faça uma análise aí, você acalma as situações ou você põe mais lenha na fogueira? Você ouve um comentário sobre alguém, você aumenta e fala é um absurdo. Posso falar uma coisa? Um dos maiores erros que nós cometemos na vida é emitir julgamento sem ter todas as informações. Guarda as coisas mais, não sai irritando todo mundo, fica de boa. Seja alguém que acalma, porque quando a confusão for com você, Deus vai levantar alguém para acalmar também a confusão. Seja você uma pessoa calma, seja você um louco por Jesus.